Sinto o sol tocar meu rosto e eu já quase sinto o gosto de vencer, de vencer E apesar de amedrontada, estou pronta e preparada pra viver, pra viver Agora entendo que o tempo vem ensinar, ensinar Na hora certa vai tudo se ajeitar, se ajeitar Sendo quem sou, livre e certa simplesmente vou Ontem não é mais onde estou, agora descobri O segredo é se amar Tanto tempo insegura, meu amor foi minha cura Agora sim, agora sim A voz, facas, paus e pedras, sinto a chuva de flores sobre mim Bem sobre mim Agora entendo que o tempo vem ensinar, ensinar Na hora certa vai tudo se ajeitar, se ajeitar Sendo quem sou, livre e certa simplesmente vou Ontem não é mais onde estou, agora descobri O segredo é se amar E quem quiser me impedir, assustar e destruir É por amor, é por amor É por amor que eu escolho sair dali E seguir Sendo quem sou, livre e eu vou Aonde estou O segredo é se amar O segredo é se amar Achei Tchau.